Xandão sobre ameaça, chocante verdade por trás do plano para matá-lo. Você acha que o Alexandre Moraes mentiu quando ele disse que haviam três planos para matá-lo ou você acha que ele falou a verdade? Qual a sua opinião sobre isso? Meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, joga no grupo do WhatsApp e Telegram, porque o nosso vídeo de hoje vamos mostrar para você o que realmente aconteceu ou o que realmente pode ter acontecido quando o Alexandre Moraes diz que ele tinha esses três planos que supostamente queriam matá-lo. Então inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda, dê essa força para a gente. Vamos direto ao assunto sem muito lero-lero. Bom dia, galera. Muito bom falar com vocês, tá? É legal estar aqui todo dia às seis da manhã, batendo esse papo, lembrando a vocês que voltaremos às 15 horas com a nossa live aí de uma hora. Uma hora mais ou menos de live e depois a gente pega aí mais ou menos 30 minutos, uma hora respondendo todas as perguntas que você possa ter sobre a política brasileira, a política americana, sobre tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Oi, tudo um. Moraes diz que golpistas tinham planos de prendê-lo e enforcá-lo. Cara, isso aqui é muito sério, né? Nenhum de nós aqui acreditamos que a violência seja o caminho para resolver algum tipo de problema. Então uma ameaça dessa tem que ser investigada, porque realmente não existe isso. Nós acreditamos no debate, acreditamos na discussão, mas não concordamos ou acreditamos que em violência você resolva qualquer tipo de coisa, né? Então somos totalmente contra esse tipo de atitude se, claro, foi verdade. O ministro do STF, Alexandre Moraes, explicou que golpistas do dia 1 tinham três planos para ele se tomassem o poder naquele dia. Vamos lá. O ministro do STF, Alexandre Moraes, afirmou que após um possível golpe de Estado durante os ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro, existiam três planos em relação a ele. Um deles consistia em prendê-lo e enforcá-lo. O terceiro plano defendia que após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes para sentir o nível da agressividade e o ódio dessas pessoas que não sabem diferenciar a pessoa física e da instituição, afirmou o ministro Alexandre Moraes em entrevista ao Jornal da Globo. Eu acho que, honestamente falando, muitas das vezes, quem não entende a diferença entre os ministros como pessoa e, no caso, a instituição, são os próprios juízes e ministros da Suprema Corte. Nós, por exemplo, no nosso canal, quando nós criticamos a Suprema Corte, nós não estamos criticando a instituição. Nós estamos criticando as ações de alguns juízes quando discordamos com ela. São simples críticas pontuais sobre assuntos que, na nossa opinião, a Suprema Corte não deveria decidir. Assuntos que o legislativo deveria discutir. Os outros dois planos consistiam em um magistrado ser preso pelas forças especiais do Exército e levado para Goiânia em um homicídio. O ministro ainda chegou a falar de se livrarem do corpo. E eram três planos. O primeiro previa as forças especiais do Exército, me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio, explicou Moraes na Globo. Moraes disse que há um inquérito para investigar o planejamento dessas atividades. Com possibilidade de desenvolvimento da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. Houve uma tentativa de planejamento, inclusive há outro inquérito que investiga isso. Com a participação da BIM, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão, afirmou. O ministro afirmou também que sua segurança é a mesma desde que assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. em 2014, que apenas aumentou a proteção em relação à própria família e voltou a reafirmar a necessidade de regulamentação das redes sociais. Já começa, né? Moraes relembra o dia 8. Na entrevista, Moraes lembra que estava em Paris naquele fatídico dia. Então aqui a gente entende que o Alexandre Moraes, ele mesmo, confessa que ele estava em Paris. Ou seja, ele estava na França naquele dia. Então aí eu começo a ter os meus questionamentos com o Alexandre Moraes sobre esses planos. Nós temos que entender que ele diz que havia planos. O que é um plano? Quando você planeja uma coisa, tudo orquestrado. Existe A, B, C, tudo colocado, organizado para que algo aconteça. E eu tenho grande dificuldade para acreditar que realmente havia um plano. Por exemplo, quem é que ia planejar prender o Alexandre de Moraes quando Alexandre de Moraes estava em Paris, na França? Que plano é esse que não sabia que ali não estava o Alexandre de Moraes? Então o que eu acho... Claro, eu não tenho acesso aos inquéritos, não tenho acesso às investigações. Então eu posso falar do que eu acho. O que eu acho e que é fato, o Alexandre de Moraes não está mentindo sobre as ameaças. Mas nós temos que ter a capacidade de ver uma ameaça, investigar a ameaça, para saber se de fato é uma ameaça ou é uma bravata. Porque eu, como sou uma pessoa da internet e sou um youtuber, eu tenho muitas pessoas que me ameaçam. Os bravateiros. Mas me fazem ameaça. Então é lógico que existem pessoas que ameaçam o Bolsonaro, que ameaçam o Lula, que ameaçam os deputados, que ameaçam o Alexandre de Moraes. Então essas ameaças eu acredito que não seja mentira. Acredito que tenha muito mais do que três ou quatro ameaças ao ministro. Agora, como nos Estados Unidos as ameaças que são feitas a um presidente, a um político, tem que ser levada a sério. Por quê? Porque você tem que pegar a ameaça, você tem que investigar para ver se é uma bravata ou não. Por exemplo, por exemplo, eu dei sempre esse exemplo aqui. O Fábio diz que vai pegar a Lua e vai jogar a Lua na cabeça do João. Pessoal, isso é uma ameaça? O Fábio falou que vai jogar uma Lua. É uma ameaça. Então vamos investigar. Pode o Fábio pegar a Lua e jogar no João? Não. Então isso se torna uma bravata e não uma ameaça de verdade. Por exemplo, quando ele diz que as forças especiais iriam prendê-lo, na minha opinião, uma pessoa, um aloprado, um nervosinho, as pessoas que usam o fígado, podem ter dito que a gente quer que as forças especiais vão prendê-lo. Ou acredito, por exemplo, uma pessoa como a Ana Priscila. A Ana Priscila é maluca que levou muitas pessoas para a perdição lá em Brasília. Ela tinha um grupo gigantesco, levava as pessoas, enganava as pessoas, inventou essa história de intervenção militar com Bolsonaro no poder. Você sabe que intervenção militar é um crime, não existe na nossa Constituição e tampouco existe intervenção militar com Bolsonaro no poder. Então o que essa Ana Priscila, junto com esse tal de frazão e todos aqueles aloprados junto com eles, o que eles queriam era realmente dar um golpe no Bolsonaro. Eles queriam botar os militares no poder e tirar o Bolsonaro, dar um chute na bunda do Bolsonaro. Por quê? Porque não existe intervenção militar com Bolsonaro no poder. Seria uma intervenção militar se eles realmente conseguissem o que eles queriam e Bolsonaro estaria de fora desse jogo. Entendeu? Então eu acho que esses aloprados seguidores da Ana Priscila, a própria Ana Priscila, é alguém que poderia estar fazendo essa bravata. Ai, quando chegarem em Brasília as Forças Especiais vão prender o Alexandre de Moraes. Então, por exemplo, o que é isso? É uma ameaça ou é uma bravata? Se é uma pessoa falando sobre as Forças Especiais, mas não tem ninguém, nenhum comando da Força Especial falando isso, então é uma bravata. Não é nenhum tipo de ameaça. Agora, se a polícia investigar e encontrar que o comando das Forças Especiais realmente planejavam fazer isso, ok, eu quero ver o plano, né? Como que foi planejada a hora que iriam chegar, por onde iam entrar, por onde iam prendê-lo, como iam prendê-lo, sem que todos nós sabíamos, eu e você, todos nós sabíamos que ele não estava ali. Por isso que eu digo que esse plano, fica difícil a gente acreditar num plano, porque ninguém estava ali no domingo. Então, como é que você fazia um plano para prendê-lo Alexandre de Moraes, sendo que Alexandre de Moraes ali não está? É uma ameaça telepática, é uma ameaça através de telepatia? É uma ameaça através de voodoo? Tem um bonequinho do Xandão, o cara fica empiando o alfinete nele? O que é? Que plano é esse? Então, são esses questionamentos que nós precisamos fazer, precisamos tentar entender esses questionamentos, porque eu não vejo o plano, o que eu vejo é como eu falei para você, uma bravata, um aloprado que disse isso, de vez em quando chega algum no grupo, fala um montão de esneira, o cara usa o fígado, fala um montão de besteira, eu vou e corrijo, cara, não fale isso, isso é errado, você está agindo com o fígado, não está agindo com a inteligência, isso pode causar problemas para você, não fale essas coisas, porque você faz uma ameaça dessa, por exemplo, eu vou jogar a lua, não é ameaça, agora se você fala assim, eu vou dar uma facada no cara, e aí eles vão te investigar, você tem uma faca, isso aí, porque quando você faz ameaça, aqui nos Estados Unidos chama Probable Cause, quer dizer, ele já tem um motivo para te investigar, então qualquer pessoa que esteja na internet, faça qualquer ameaça a uma autoridade ou a qualquer pessoa, ele já abre a porta para que possam investigá-lo, investigando, eles conseguem encontrar indícios de que aquela ameaça poderia se tornar verdadeira, aí você está preso, imagina uma pessoa diz que vai dar um tiro em alguém e ele está com uma arma na mão, então isso aí é algo que realmente pode mostrar que ele realmente tinha a intenção de fazer aquilo que ele estava dizendo, então é preocupante, vamos lá. Vamos lá, na entrevista, Moraes lembra que estava em Paris naquele fadítico dia, o filho mostrou para ele imagens da invasão e o ministro imediatamente ligou para Flávio Dino, ministro da Justiça, e Flávio Dino, ministro da Justiça, perguntando como aquilo tinha acontecido, se estava proibido a entrada de manifestante na esplanada. Aqui você viu que na entrevista aqui ele botou uma pergunta meio estranha, porque ele pergunta, como é que isso aconteceu? Então é claro que só aconteceu no dia 8 porque o Flávio Dino cagou, ou seja, ou o Flávio Dino, ele é um incompetente, porque realmente é um incompetente, ou ele realmente facilitou a entrada, mas ele errou por omissão. Nós todos sabemos que o Flávio Dino foi omisso, o que a gente não sabe se ele foi omisso por ser um incompetente ou se foi uma jogada à omissão dele. E lembrou que o problema começou ao deixarem os radicais se reunirem em frente de quartéis generais. Você sabe que no meu canal eu sempre fui contra essas pessoas irem para as portas dos quartéis. Sempre falei a vocês desde o primeiro dia que essas pessoas foram às portas dos quartéis. Quase todas os quartéis tinham faixas dizendo intervenção militar. Eu falei para as pessoas que intervenção militar é inconstitucional, seria um crime, as pessoas deveriam parar disso e não deveriam estar nas frentes dos quartéis. Mas eu fui ignorado, xingado, atacado, ameaçado e as pessoas preferiram dar ouvidos a Ana Priscila e o maluco do Frasão do que as pessoas que estavam falando para ela a pura verdade. Infelizmente, muitas dessas pessoas foram até a Brasília seguindo a Ana Priscila e ali se ferraram, se ferraram junto com a Ana Priscila. Isso é um problemático, um problemaço. Foi um erro muito grande das autoridades deixar, durante o ano passado, aquelas pessoas permanecerem na frente dos quartéis. O mais interessante aqui para o Alexandre Moraes, eu gostaria de ensiná-lo ou corrigi-lo. Alexandre Moraes, as pessoas não estavam nas frentes dos quartéis só em 2022. Quando Lula ganhou as eleições e subiu a rampa no dia primeiro a subir no poder, as pessoas também estavam nas frentes dos quartéis. Ficaram nas frentes dos quartéis até o dia 8, quando deu a merda. Então, não é só a liderança passada, o governo Bolsonaro. O governo Lula também fez a mesma coisa. Isso é crime e agora não há mais dúvida disso. O Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 1.200 denúncias contra quem estava acampando pedindo golpe militar, tortura e perseguição de adversários políticos, apontou. Bom, eu não sei sobre tortura e perseguição de adversários políticos, porque eu nunca estive nas portas do quartel e sempre falei para você não ir. Mas pedindo golpe militar, eu vi várias pessoas na porta do quartel pedindo isso. O ministro acredite que, com a posse de Lula, foi tranquila. As autoridades ficaram otimistas. O grande erro doloso foi permitir a entrada dos golpistas na esplanada dos ministérios. O dia 8 de janeiro foi o ápice do movimento, a tentativa final de se reverter o resultado legítimo das urnas. Opinou. Então, você vê que, por exemplo, na questão de chamá-los de golpista, se você vê o pessoal da Ana Priscila, esse pessoal intervencionistas, realmente eles tinham na cabeça deles, é basicamente a mesma coisa que a gente falou. Uma ameaça pode ser uma bravata. E a mesma coisa, várias pessoas que estavam ali no dia 8, com a Ana Priscila, eles acreditavam em um golpe. Eles acreditavam que as forças armadas estariam com eles para dar um golpe. Mas esses eram aquelas pessoas junto com a Ana Priscila. Já as outras pessoas que ali estavam, que não entraram, não invadiram e não apedrejaram, elas não pensavam assim. Pensavam outras coisas. Eu nem sei o que elas estavam fazendo ali, é o fato. Mas mesmo pensar isso não se constitui a crime, porque eles estão pensando algo que está totalmente fora de uma realidade. Só porque uma pessoa, ela pensa ou deseja que isso aconteça, não quer dizer que isso vá acontecer ou que tenha menor chance disso que aconteça. Entendeu? Então, muitas dessas pessoas que foram manipuladas pela Ana Priscila, com essa visão de intervenção militar com Bolsonaro no poder, se lascaram seguindo-a. Moraes disse que foi um acerto do governo federal não decretar o plano de garantia de lei e de ordem, GLO. Ele argumenta que, durante as invasões e interrogatórios sobre o assunto, financiadores e participantes tinham plano de invadir o Congresso e ficar lá até que uma GLO fosse estabelecida e o exército fosse tirá-los. Então, tentariam convencer os militares de um golpe. Ou seja, aqui já vi que eles tentariam convencer os militares de um golpe. Então, não existiu uma tentativa de golpe, não é? Porque eu vou tentar. Uma pessoa chega e fala assim, eu vou pegar uma bomba atômica e jogar em Brasília. Porra, essa pessoa não tem bomba atômica. Então, isso não pode ser uma ameaça, isso é uma bravata. E a mesma coisa. Ah, ele foi uma tentativa de golpe. Como foi uma tentativa de golpe se eles estavam tentando convencer os soldados a dar o golpe? Então, não é uma tentativa, porque nunca houve a possibilidade que os soldados dessem esse golpe. O que mostra o certo em não se decretar a GLO, porque isso poderia gerar uma confusão maior, e sim a intervenção federal. Não que o exército fosse aderir, pois em nenhum momento a instituição flertou com a ideia. Porra, então ele mesmo fala, cara, se o exército nunca flertou com a ideia de um golpe, então como é que pode as pessoas serem golpistas, né? Como é que pode as pessoas serem presas por tentativa de golpe, sendo que o exército nunca aderiu, nunca flertou, nunca pensou? Então, exatamente o ponto que a gente vem falando todos esses dias, e agora com a entrevista ao Alexandre de Moraes, fica muito mais claro. Muito mais claro. Então, na minha opinião, foram bravatas. Não existe plano. Como que é plano se ele não estava presente? Não é plano. Como que é tentativa de golpe se a própria força armada nunca nem flertou com isso? Então, não tem como ter sido uma tentativa de golpe. Mas tudo isso foi feito agora com uma cortina de fumaça, e agora no dia 8 vão fazer uma festa para tentar queimar mais uma vez a direita, tentar queimar a direita, tentar fazer a direita culpado de tudo, dizer que a direita é golpista e tudo isso. E eu sempre falei para vocês, essas pessoas da Ana Priscila, de intervenção militar com o Bolsonaro no poder, realmente são pessoas que cometeram vários erros e levaram várias pessoas do bem ao caminho errado. Então, pensa nisso, pessoal. Pensa no que eu estou falando a você. E vê se faz sentido que realmente alguém mandou uma mensagem dizendo, ah, se preocupa não, cara, o exército vai prender o Alexandre de Moraes. Mas aí você investiga. Não tem ninguém do exército. Então isso aí era uma bravata. Entendeu? Ah, nós vamos enforcar o Alexandre de Moraes. E tem um plano para enforcá-lo. Tá bom. Aonde é que eles iam comprar a corda, a forca? Aonde é? Cadê o plano? Aonde eles colocariam a exata forca para enforcá-lo? Cadê esse plano, né? Porque está dizendo que é plano. E aquela coisa, cadê o Alexandre de Moraes que estava em Paris? Então que plano é esse? Então a gente vê, pessoal, que desses três exemplos que ele deu, nenhum dos três eu vejo plano. Os três eu vejo bravatas da Força Especial. Eu vejo uma pessoa mandando um superchat, um WhatsApp para um amigo dizendo, ah, vamos para Brasília porque as forças especiais irão prender o Moraes e levá-lo para Goiás, Goiânia. É uma bravata. As forças especiais nunca pensaram nisso, flertaram com isso. Ah, que a gente vai matá-lo e jogá-lo na rua. Como? Se ele nem ali estava. E o último, enforcar. Não vi nenhum plano. Tá bom? Então é isso aí, galera. Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Não esqueça que às 15 horas voltaremos para falar de tudo que acontece no nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Eu te vejo às 15 horas. Um abraço.